Senhoras e senhores, que pica das galáxias, eu acho que eu já gravei esse vídeo aqui 5 ou 6 vezes, eu não consigo expressar de forma não polêmica o que eu acho sobre o caso do racismo no jogo do Paris Saint-Germain e do Istambul ontem pela Champions League, o jogo inclusive hoje continua, sem o quarto árbitro, mas vou tentar, vou tentar separar em tópicos, quem puder entender, que bom, quem não puder entender, que me julgue, que se foda. Vamos separar por etapas, uma coisa é a injúria racial, o racismo, o ato de racismo do quarto árbitro, outra coisa é a reação dos jogadores, outra coisa é o que isso se transformou midiaticamente e outra coisa é o que a UEFA deveria ou não ter feito, então são quatro coisas separadas e dá para separar, a primeira coisa, a UEFA errou, porque a UEFA quando viu o que tinha acontecido, bastava o cara da UEFA ter descido ali e falado, quarto árbitro, sai, amanhã a gente vai investigar o que aconteceu, não, mas eu não fiz, amanhã nós vamos pegar as imagens e ver o que a gente, agora não dá, agora nós precisamos que você saia para o jogo continuar e acabar isso aqui tudo, não, ninguém fez nada, o cara ficou ali batendo boca duas horas, o mundo inteiro fez uma comoção do caralho em cima daquilo, aquilo acontecendo em tempo real, as pessoas não tinham informações, mas tinham opinião formada, essa é fato, ninguém tinha informação nenhuma, mas todo mundo tinha opinião formada em dez minutos e a UEFA a única coisa que ela tinha que fazer era falar, sai, amanhã a gente resolve, você sai agora para o jogo continuar, não fez, deixou isso tomar o tamanho que tomou, acabou sendo um grande marco contra o racismo no futebol, para a UEFA não chega a ser totalmente ruim, embora tenha sido um árbitro que represente o poder dentro do campo e tal, é ruim, mas o evento em si acabou não sendo ruim para eles, mas não precisava ter ficado do tamanho que ficou se a UEFA tivesse tido o bom senso de chegar e falar, ó, juiz, sai fora, você não, amanhã a gente discute, talvez você nem tenha cometido o crime, mas amanhã a gente discute, enfim, segunda etapa, houve o racismo ou não, esse ponto, o Jorge Jesus hoje de manhã foi do caralho, porque hoje de manhã o Jorge Jesus mostrou que ele é diferenciado, foram lá e falaram para ele assim, Jesus, e aí, o que você tem a dizer sobre ontem? Eu vou falar o que todo mundo está falando, ele falou, não, eu não vou falar nada, eu não sei o que o cara falou, como assim, eu não sei, alguém aqui sabe, alguém aqui filmou, alguém que tenha o cara cometendo racismo, então eu não vou falar, porque hoje em dia, né, tá, é midiático, é maneiro se colocar sobre qualquer causa, então não necessariamente a gente espera apurar ou espera saber o que aconteceu, a gente vai lá e espanca para depois saber, ele falou, eu não vou participar porque eu não vi, eu não sei, vai ter um monte de gente rotulando o Jorge, pô, tá passando, não, não, cara, o Jorge Jesus está sendo justo, caralho, ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu, e se ninguém sabe o que aconteceu, a palavra de um contra o outro, ué, você tem o direito de não, você tem o direito não, desculpa, você tem o dever de não chegar aqui e massacrar o quarto árbitro com a certeza e com a convicção, ontem eu fiquei muito assustado com o seguinte, eu não estou dizendo que o árbitro não fez, tá, eu estou dizendo que nós não sabemos, porque o que nós temos até agora são dois relatos, o do ofendido que disse, por que que você me chamou de negro, né, ele nem disse que foi ofendido, por que que você disse que eu sou um homem negro e não um homem, por que que você citou o fato de eu ser negro, e um outro cara dizendo o seguinte, não, o quarto árbitro quis identificar ele, porque quem é aquele negro ali, é para expulsar aquele negro, alguma coisa assim, tipo, não necessariamente para mais, ó, para diferenciar, no meio daquele bolinho aqui é o japonês, ó, é o gordo, é o ruivo, pode ter sido isso, a gente não sabe o que que aconteceu, né, e por não saber, por não ter a imagem, por já ter a versão do quarto árbitro, segundo eu estou lendo aqui, num jornal aqui de Istambul, dizendo que o árbitro está falando, não, não sou racista, não fiz isso, o árbitro está dizendo que não fez, e tem um cara dizendo que fez, e não há nenhum registro de que ele tenha feito, e todos os jogadores que vieram, vieram acreditando na vítima e não necessariamente tendo visto, então a gente tem ali um bolo formado por uma coisa que a gente não tem convicção, e ontem teve um momento que eu fiquei razoavelmente incomodado com o seguinte, eu tendo a acreditar que ele falou, e que ele falou talvez num tom realmente racista, que tenha ofendido o rapaz, e que portanto isso deve ser discutido, eu tendo a acreditar nisso, o que eu não consigo acreditar é que 20 segundos depois disso ter acontecido, todas as pessoas do mundo têm uma opinião formada sobre isso, vocês não sabem, por que que diabo é isso, eu estava assistindo a transmissão do Esporte Interativo, o narrador falou coisas muito maneiras e tal, mas assim, que convicção você tem que isso aconteceu, que convicção nós temos que o quarto árbitro fez isso, aí o Mauro Betti, que é um cara que adoro ele, minha referência, não comento mais, você não tem certeza que o cara fez isso, se todos nós não podemos garantir isso, por que a gente tem tanta convicção em botar o dedo na cara do sujeito, a gente não sabe o que aconteceu, eu acho que ali cabe a cobertura jornalística e dizia, olha só, se aconteceu, é grave e tal, não sei o que, mostrar a bela atitude que os jogadores estão tendo, porque independente de ter razão ou não, foi do caralho os jogadores terem se unido e feito aquilo, eu já disse isso aqui em um jogo do Porto, se eu não me engano, que o jogador do Porto foi ofendido pela torcida, ele tentou sair, os jogadores seguravam ele, e eu fiz um vídeo, um texto falando, não, pelo amor de vocês estão loucos, sai junto com ele, porque se você segurar ele significa que ele quer sair sozinho e vocês não, sai todo mundo, e foi o que fizeram ontem, Neymar, Mbappé, bem pra caralho e tal, só que eu acho que foi muito imediato, sabe assim, quando terminou o jogo, você entrava nas redes sociais, todas as pessoas famosas do mundo tinham posicionamento de saber o que tinha acontecido, mas como é que se ninguém sabe o que aconteceu até agora, como é que todo mundo sabe o que aconteceu? Eu acho uma coisa meio, assim, precipitada, sabe, porque a gente pode estar cometendo uma injustiça, então, embora eu não acredite, e se eu fosse apostar, eu apostaria que não, apostaria que o cara realmente foi racista, eu não sei, nenhum de nós, sabe, então a gente tá se precipitando um pouco, então vamos separar, essa é a parte da injúria, a parte da atitude dos jogadores, do caralho, do caralho, porra, tô lá, tomo junto aqui, não tem essa não, acabou essa putaria, do cacete, eu acho que tá certíssimo, entendeu, tem mais é que fazer isso mesmo, quando a injúria, e aí existem formas de racismo que eu particularmente entendo, não só como racismo, como qualquer tipo de ofensa, quando a torcida cometer um ato de racismo, um cara, você não precisa parar jogo nem nada, você precisa que esse cara seja preso, é isso, tá, quando uma massa da torcida fizer alguma coisa, como um som de macaco, alguma coisa, levante e saiam de campo todos vocês, e não tem jogo, por quê? Porque eu estou num ambiente onde todos aqui, a maioria que estão sendo, não tem jogo, aí tem que sair embora, quando um cara comete, você não tem que parar o jogo, acabar o jogo, você tem que chegar e falar, esse cara que fez, esse cara tem que ser punido, pronto, você não tem que punir o evento, né, você, claro que a manifestação é muito bonita, mas não necessariamente você precisa que todo mundo em torno daquilo seja prejudicado por causa de um cara de fácil identificação, né, se você tiver a identificação, ontem não aconteceu, como aconteceu quando é sábado no grafite, por quê? Porque não há identificação, você não tem como identificar o ato de racismo, pelo menos ontem não tinha, até agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, não tem, então a gente não consegue dizer, né, o que aconteceu, o que não aconteceu, não dá pra você chegar lá e algemar o cara e levar o cara, por isso que aconteceu tudo aquilo, então separando razoavelmente as coisas, primeiro, gesto dos jogadores, muito legal de terem se unido e determinado que o jogo não continuaria com aquilo, só que os jogadores estão no mesmo balaio que a gente, ou seja, que é de acreditar no que o cara está dizendo, ninguém viu, eles todos estão acreditando, eles também não viram, segundo, o julgamento do quarto árbitro, devagar, nós não temos certeza e vidas importam, inclusive a do quarto árbitro, então devagar, né, não vamos ter a certeza que nós tivemos do caso Neymar, porque se aquela Naja não fosse burra pra caralho e não tivesse filmado ela mesmo batendo no Neymar, a gente estava até hoje achando o Neymar um estuprador, porque a mídia e as pessoas tinham certeza disso, então sempre muito cuidado na hora de destruir a vida de alguém. Terceiro, reação da UEFA, cagada, né, podia ter ajeitado a coisa ali mais rapidamente, acho que eles não perceberam a dimensão do que estava se criando, e quarto, e não menos importante, calma, porra, nós estamos tendo uma ejaculação precoce e coletiva gigantesca, nós apoiarmos a luta contra o racismo, é uma coisa, a quantidade de pessoas com convicção do que aquilo tinha acontecido, em menos de 10 minutos depois, ou seja, não tinha o árbitro falado, as declarações dos outros caras do banco falando o que foi, não tinha acontecido, ninguém sabia de nada, a única imagem que nós tínhamos era um negro dizendo pro árbitro o seguinte, por que você falou negro e não um homem? Era a única coisa que nós tínhamos, e a partir dali, todas as pessoas do mundo tinham uma opinião formada, uma certeza absoluta, uma garantia, um cara pra incriminar, gente, pera um pouquinho, calma, o Jorge Jesus tá certo, calma, pelo amor de Deus, eu sei que é moda, eu sei que é fácil, e eu sei que a rede social proporciona isso, a forma de você, ó, tô me mostrando engajado do lado certo, eu sei que é maneiro, eu também quero estar do lado certo, todo mundo quer, mas calma, porque às vezes o lado certo pode arrebentar alguém que não tá errado, e eu não tô especificando nesse cara, tá, pode ser que esse quarto árbitro sim, mas o Neymar, o Dudu, tantas outras histórias que a gente já viu, que a gente foi lá e arrebentou uma coisa e quando a gente foi ver não era bem aquilo, nós não sabemos, espera, antes da gente ter certeza, vamos aplaudir o ato contra o racismo, do caralho, precisamos determinar que este quarto árbitro cometeu um ato de racismo e tem que ser banido, cara, calma que nós não sabemos, se cometeu, tem que ser, mas a gente não sabe se ele cometeu, então não tem problema a gente ter um pouco de paciência antes de apontar o dedo, a gente pode separar em etapas, aplaudir a luta contra o racismo e não necessariamente ter convicções de coisas que nós não temos como ter convicção. E aí E aí E aí